A gente já vai conversar com a querida Deise Ponciano com um alerta importante Os cuidados com a pele durante a exposição ao sol Oi Deise, eu já estava com saudade de você, viu? Bom dia Oi Bruno, bom dia pra você mais uma vez Também estava com saudades Isso mesmo, assunto importante, né? O cuidado com a pele, a exposição ao sol Também pode ser perigoso O uso do protetor solar é indispensável sim Mas ainda tem bastante pessoas aí Que estão negligenciando esse uso, esse cuidado com a pele A gente vai conversar agora com a dermatologista, a doutora Carla Que vai explicar pra gente quais cuidados devem ser tomados com a pele Que é tão importante, né? A nossa porta de entrada, né? Todo mundo olha pra nossa pele Principalmente as partes que ficam expostas, né? O rosto, as mãos Quais são os cuidados que a gente deve ter? Bom dia Bem, o cuidado com a pele, principalmente com o uso do filtro solar É fundamental Não só na prevenção do câncer de pele Mas também na prevenção do fotoenvelhecimento Então é necessário que se use o protetor solar diariamente E que este protetor seja reaplicado a cada três horas Independente de você estar exposto ou não à luz solar Doutora, inclusive a senhora falou desse reforço do protetor solar Está sempre reforçando de três em três horas Mas uma dúvida que surge bastante, principalmente pra mulher Que usa maquiagem Como é que ela faz pra fazer esse reforço Colocar o protetor com o uso da maquiagem? Quais as dicas que a senhora traz pra esse público? Hoje a gente conta com um grande aliado Que é o filtro solar com cor Então assim, hoje o mercado Dermatológico em protetores solares Eles são bem vastos E eles disponibilizam filtro em vários tons de pele Então essa reaplicação vai ser prática, vai ser fácil Isso não vai trazer nenhum desconforto A rotina da mulher no seu dia a dia Inclusive os filtros, além de ter uma cor específica Para cada tom de pele Ele também tem uma cosmética bem específica Então assim, aquela mulher que tem uma pele seca Ele vai ter um protetor ideal pra pele seca Se a pele é oleosa, também vai ter um protetor específico Pra pele oleosa E pros homens, que há uma maior resistência no uso do filtro A gente também disponibiliza Ou seja, o mercado disponibiliza alguns produtos Que eles, assim, não tem toque pegajoso Eles não ficam retidos no pelo Então não trazem brilho pra pele Não tem toque que incomode Então assim, vale a pena investir Porque é importante, é fundamental E não vai trazer nenhum desconforto na rotina diária Ótimo, é importante falar sobre esse assunto Inclusive, uma dúvida que surge bastante Quando a gente vai abordar esse assunto do uso do protetor solar E do cuidado com a pele São aqueles itens, né? Que são vendidos em farmácias muitas vezes Como pós com protetor solar Só o uso desse tipo de produto é suficiente Porque às vezes você compra por questões Ah, estéticos, eu não gosto muito do toque do meu protetor solar Eu vou comprar um pó Que esse pó é mate E ele tem na embalagem que é protetor solar também Isso é válido ou é necessário fazer o uso do produto protetor solar Além do pó? Bem, ambos, tanto o filtro em gel, em creme, em loção Como o compacto, eles têm o seu fator de proteção Mas é importante que se use em outra formulação Por exemplo, uma loção, um creme Porque há uma adesão maior à pele E a manutenção pode ser feita com pó Para se tornar mais prático Mas é imprescindível que se use o protetor solar Em uma formulação que tenha uma melhor adesão à superfície cutânea Agora, doutora, além desse uso do protetor solar Quais os cuidados que a gente deve inserir na rotina Para ter uma pele saudável? Principalmente a gente que mora no Nordeste Eu estava até brincando quando eu vi a pauta Tem um sol para cada um E a gente fica bastante exposto A senhora reforçou que deve estar usando o protetor solar Inclusive em ambientes fechados Por conta do calor também, enfim, de vários fatores Mas quais são os cuidados para além do uso do protetor solar? Bem, além do filtro solar É importante que o paciente se abstenha de se expor ao sol Porque não é passaporte para ir para o sol o uso do filtro Então assim, se você aplica o protetor e vai à praia Isso não vai funcionar Então se faz necessário que você aplique o filtro Que você use um chapéu Que você ponha uma camisa contendo o V Que você fique debaixo de uma sombrinha Que tenha proteção devida E assim, se exponha o mínimo necessário Reaplicando se transpirar bastante Ou a cada mergulho que você dê Quando na beira de praia ou numa piscina Então assim, o protetor solar sozinho Ele não faz milagre Ele se faz necessário A colaboração do paciente com relação aos cuidados que agregam E para a gente finalizar, uma coisa muito importante também A senhora falou dos riscos que a falta desse cuidado Dessa aplicação do protetor solar pode trazer Vai muito além do câncer de pele, como a senhora falou Também tem aquelas pessoas que se preocupam Ah, envelhecimento precoce Linhas de expressões Inclusive, tem áreas do corpo Que essas linhas podem ficar mais evidentes Como a parte dos olhos Na testa Isso pode ser evitado com o uso correto e os cuidados O envelhecimento é natural Então existe o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco Então assim, o sol ele agrava esse processo de envelhecimento Ele promove o aparecimento de danos na pele, de fotodanos Então são manchas escuras, manchas brancas Precipitam, ou seja, ou agravam as linhas de expressão Então assim, aprofundam Então se faz necessário um bom filtro e uma abstenção do sol Para que se tenha uma pele saudável E se tenha um processo de envelhecimento menos agressivo É de fundamental importância o uso do filtro E hoje a gente tem o hábito de associar o filtro de uso tópico Ao uso de uma substância de uso oral Que também tem ação fotoprotetora Então é importante que se faça essa casadinha Porque nós moramos em uma cidade onde o sol reina o ano inteiro Então se faz necessário o cuidado anual com a pele Muito obrigada pelas informações Essa foi a doutora Carla falando sobre os cuidados Que a gente deve ter com a pele Principalmente a gente que mora aqui no Nordeste A gente tem esse solzão lindo Mas os cuidados a gente não pode abrir mão Bruno, volta aí no estúdio Use o protetor solar, viu? Porque a sua pele é bonita Mas tem que ter cuidado Com certeza, Deise Muito obrigado pelas informações